Bom, a gente precisa entender um pouquinho também sobre a cinética das desintegrações radioativas. A gente precisa entender como é essa dinâmica, como é essa velocidade. Bom, à medida que o tempo passa, esse isótopo radioativo, ou radioisótopo, vai sofrer transmutação. Ele vai ser transformado em átomos de um outro elemento. Nesse contexto, a gente precisa entender a velocidade com que isso acontece. A velocidade com que essa transmutação, ou que essa desintegração, ou que esse decaimento acontece. O que vai ser a velocidade de desintegração radioativa? Vai ser a taxa com que as desintegrações acontecem por unidade de tempo, tá bom? Essa velocidade de desintegração radioativa também é conhecida como atividade radioativa. E essa atividade, ela vai obedecer, essa atividade, ou essa velocidade, vai obedecer um conceito maior. O conceito maior aqui é o conceito de meia-vida, ou período de semidesintegração. Meia-vida, ou semidesintegração, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando do tempo necessário para que metade de uma amostra sofra desintegração. Para que metade do núcleo seja desintegrado, tá bom? Ou para que metade dessa amostra radioativa seja desaparecida, seja transformada em emissões, beleza? Ou seja, é o tempo necessário para que essa amostra radioativa reduza a metade. Eu desenhei aqui um montinho, tá? Esse primeiro montinho tem uma quantidade N de átomos, ok? Tem uma quantidade N de átomos. E depois que se passa uma meia-vida, o que vai acontecer com esse montinho? Depois que passar uma meia-vida, ou período de semidesintegração, a quantidade de átomos nesse montinho vai ser reduzida à metade. Depois que se passa uma meia-vida, eu vou reduzir esse montinho à metade do que ele era. Tudo bem? Beleza, depois de quanto tempo? Depois de um tempo que é chamado de tempo de meia-vida, ok? O tempo de meia-vida também é conhecido como período de semidesintegração. Preste bem atenção. Depois que passar mais um período de semidesintegração, ou tempo de meia-vida, é a mesma coisa? Eu vou colocar um P aqui para representar esse período de semidesintegração. O que vai acontecer de novo com a quantidade de átomos? De novo, a quantidade de átomos vai ser reduzida à metade. Então, se aqui eu tinha N sobre 2 átomos, depois que passar uma meia-vida, ou um período de semidesintegração, a quantidade de átomos nesse montinho, de novo, vai ser reduzida ao quê? Vai ser novamente reduzida à metade, ok? Então, N sobre 2 vai virar o quê? Qual que é a metade de N sobre 2? N sobre 4, depois de passar mais uma meia-vida, ou mais um período de semidesintegração. O que vai acontecer com esse montinho? Esse montinho vai ser de novo reduzido à metade. Então, qual que é a metade de N sobre 4? N sobre 8. Note, então, que a quantidade de elemento que decai, a fração que decai, é sempre constante. Em um determinado intervalo de tempo, que é o tempo de meia-vida, eu estou sempre caindo pela metade. Sempre caindo pela metade. Sempre assim, ó. Passou uma meia-vida? Reduzi a quantidade à metade, tá bom? Quando eu falo em quantidade ou o que está sendo reduzido à metade, eu não estou falando só da massa, tá? Isso é válido para a massa, mas não é válido também só para a massa. É válido para outras coisas. Se eu falar em termos do número de átomos ou do número de mol, tá? Do número de mol. Isso também é válido. Se eu falar da atividade da amostra, que é a quantidade de emissões em um determinado intervalo de tempo, isso também cai sempre à metade, tá? Eu quero só fazer uma observação com você aqui, antes de chegar nas fórmulas, a gente pode fazer isso por fórmulas também, é que, ó, no início era n. Depois passou a ser n sobre 2. Depois passou a ser n sobre 4. Depois passou a ser n sobre 8. Bom, se você observar bem, você vai ver que 2 é a mesma coisa de 2 elevado a 1. Que 4 é a mesma coisa de 2 elevado ao quadrado. Você vai ver a mesma coisa em 8. 8 é a mesma coisa de 2 elevado à terceira. Ah, Lucas, e embaixo de n, o que você tem aí? Tem 1. O denominador é 1. E o que é 1? É a mesma coisa de 2 elevado a 0. Então, quando você observa isso, você percebe que tem uma regularidade, que tem um padrão nesse negócio. E esse padrão te permite, então, construir fórmulas associadas a esse fenômeno, tá bom? Fórmulas associadas à desintegração radioativa. Associada à velocidade de desintegração radioativa. Quais são essas fórmulas? Bom, eu estava falando do número de átomos, então vamos falar sobre o número de átomos. O número de átomos vai ser sempre o número de átomos no início, no instante zero, dividido por 2 elevado a x. em que x, x é o número de meia-vida, ou o número de meias-vidas que foram percorridas. Por exemplo, ó, por exemplo, vamos olhar de novo no nosso exemplo lá. Depois que passou uma meia-vida, x é 1. Depois que se passaram duas meia-vidas, x é 2. Depois que se passaram três meia-vidas, x é 3. Então, o número de átomos em um determinado instante vai ser sempre o número de átomos no início, dividido por 2, vou apagar esse vermelho aqui e vou pintar de amarelo. O número de átomos a qualquer instante vai ser o número de átomos no início, dividido por 2 elevado ao número de meia-vidas. Bom, eu disse que isso não vale só para a massa, para o número de átomos, isso também é válido para a massa, por exemplo. A massa em qualquer instante vai ser a massa no início, massa no instante zero, dividido por 2 elevado a x, em que x é o número de meia-vidas. Eu posso falar também da fórmula pensando em termos de atividade, que é a quantidade de emissões em um determinado instante. A atividade vai ser o quê? A atividade no início, dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de meia-vidas. Tudo bem? Beleza, vamos continuar o nosso raciocínio. Preste bem atenção no que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, mais um exemplo. Mais um exemplo não, vamos pensar agora no tempo percorrido, tá? Para sair de um instante e chegar em outro. Qual que é o tempo percorrido para eu sair de N e chegar em N sobre 2 terços? Quanto tempo se passou? Bom, quanto tempo se passou vai ser o quê? Vai ser, atenção, preste bem atenção, o número de meia-vidas percorridas vezes o tempo de meia-vida, ou o período de semidesintegração, tá bom? Então, preste bem atenção nesse raciocínio. O tempo percorrido vai ser o quê? O número de meia-vidas vezes o tempo de cada meia-vida, tudo bem? Então, a gente vai conseguir chegar nisso em um resultado. E quanto é que vai ser esse resultado? Vai depender da espécie. Eu quero que você lembre que o tempo de meia-vida, ele depende, tá? O tempo de meia-vida, ele depende da espécie que eu estou falando. Cada espécie tem um tempo de meia-vida diferente, beleza? Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente, ó. Então, o fósforo 32, o fósforo 32, vou fazer um exemplo já conectando as coisas todas. Sofre decaimento beta. Significa o quê? Que espontaneamente ele vai emitir partículas beta e vai se transformar em átomos de um outro elemento, que é o elemento X. Note, ó, quando uma emissão beta acontece, segundo a segunda lei de sódio, o número atômico aumenta de uma unidade, tá? Então, se era 15, passa a ser 16. E o número de massa continua o mesmo. Então, era 32, continua 32. Observe, ó, lembre-se sempre comigo. A massa nuclear antes e depois é sempre a mesma. A massa nuclear é conservada. 32 antes continua 32 depois. E a carga nuclear também é conservada. Quanto que era a carga nuclear antes? 15. Quanto que a carga nuclear depois, menos 1 mais 16, também dá 15. Então, as duas aides de sódio servem para dizer para a gente que a carga e a massa nuclear são sempre conservadas. Preste bem atenção. Quando o fósforo decai, o fósforo 32 decai, ele passa, então, a ser um outro elemento. Quem é o elemento X aqui? Quando você olha na tabela periódica, você vê que quem tem número atômico 16 é o enxofre. Então, quando o fósforo 32 decai, segundo um decaimento beta, ele se transforma em enxofre 32. Tá bom? Preste bem atenção. Qual é o tempo de meia-vida do fósforo? A meia-vida do fósforo, o tempo de meia-vida do fósforo, é em torno de 14 dias. Ok? Então, preste bem atenção. Se eu tiver, por exemplo, 16 átomos de fósforo. Tá? 16. Como é que vai ser o gráfico representando para mim o número de átomos em função do tempo? Bom, você já sabe que depois que passar uma meia-vida, esse número vai ser reduzido à metade. Depois, esse número vai ser reduzido à metade de novo. Depois, vai ser reduzido à metade de novo. Então, o que vai acontecer? Ó, 16 vai decair de acordo com a cara desse gráfico. Ok? Esse decaimento vai ser assim. Por exemplo, ó, metade de 16 é 8. Quando é que eu vou ter a metade do número de átomos inicial? Quando o tempo percorrido for igual ao tempo de meia-vida. Uma meia-vida. Quando é que vai ser reduzido à metade de novo? Quando é que vai ser reduzido a 4? Quando o tempo percorrido for duas meia-vidas. Quando é que vai ser reduzido a 2? Metade de 4. Quando o tempo percorrido for de 3 meias-vidas. Então, ó, cada um desse intervalo de tempo vai apresentar uma fração de decaimento constante. Olha uma observação que eu quero fazer com você aqui agora, tá? No início, quando o tempo é zero, lá no início, quantos átomos você tem de fósforo 32? Todos os átomos de fósforo 32. Então, 100% dos átomos seu é fósforo 32. Depois que passa uma meia-vida, o número de átomos foi reduzido à metade, tá? Depois que passa uma meia-vida, o número de átomos foi reduzido à metade. Quer dizer o que, então? Você tem agora 50% de fósforo 32, ok? Bom, a gente não falou que o fósforo 32 está se transformando em enxofre 32? Se nessa altura do campeonato 50% é fósforo 32, e os outros 50% é o que agora? Os outros 50%, então, os outros 50%, então, serão enxofre 32. Preste bem atenção. Passou mais uma meia-vida. Qual que é a metade de 50%? Foi reduzido à metade. Então, agora eu só tenho quanto de fósforo 32 lá agora? 25% de fósforo 32. Na hora que o fósforo 32 é reduzido a 25%, eu tinha 50%, 25% foi perdido. 25% foi transformado em enxofre 32. Se nessa altura do campeonato eu tinha 50%, se mais 25% foram transformados, agora eu tenho quantos porcento? 75% serão enxofre 32. E a gente pode continuar essa análise nossa, tá? Essa análise nossa não precisa parar por aí. Note, preste bem atenção. Observe que depois de mais uma meia-vida, quanto que eu vou ter de P32? Metade de 25? 12,5% de P32. Quanto é que vai ser enxofre 32? Tudo que já tinha, mais o que decaiu. 75 mais 12,5, que é 87,5 de enxofre 32. Então, a cara desse gráfico vai ser sempre essa, tá bom? A cara desse gráfico vai ser sempre assim. Sempre assim, ok? Lembrando que eu fiz esse raciocínio para o número de mol. Mas vale também para outras variáveis. As outras variáveis que a gente já falou. A massa, tá? A atividade ou a velocidade dessa desintegração radioativa. Eu só quero fazer um comentário aqui, antes da gente seguir. Que o tempo de meia-vida depende da espécie que a gente estiver falando, tá? Esse tempo de meia-vida não depende do quanto eu tenho de amostra. Eu não dependo nem da pressão, não dependo da temperatura, não dependo da concentração. O tempo de meia-vida depende exclusivamente do núcleo do átomo, tá? A cara do decaimento, esse gráfico que eu desenhei aqui para você, esse gráfico aqui, ó, vai ser sempre a mesma cara, tá bom? Vai ser sempre a mesma cara. Só que as meias-vidas vai variar de bilhões de anos até frações de segundo. Cada espécie vai ter o seu tempo de meia-vida, que é característico do núcleo. Então não depende do quanto tem de átomos lá dentro do material, não depende da pressão, não depende da temperatura, não depende da concentração, depende somente da espécie que eu estou falando. Cada espécie vai ter o seu tempo de meia-vida, tá? Cada espécie vai ter uma característica, um tempo de meia-vida característico dela, só dela, que caracteriza ela, embora as meias-vidas possam até ser próximas de uma espécie ou de outra. Mas cada uma tem a sua meia-vida, não depende de outros fatores. É uma característica intrínseca ao núcleo. É uma característica intrínseca ao núcleo.